Boa tarde, sou o técnico Daniel, estamos aqui na cidade de Londrina hoje fazendo treinamento Coxinha, padrãozinho pra vocês verem aqui, de 20 gramas, o acabamento dela A massa, como vocês podem ter visto aqui, foram produzidas aqui na macera mesh massa Turbo 10 kg, aqui tá o padrão dela Tá aqui um pouquinho dos formatinhos que a gente fez também, a gente tem um acessório que é o carimbo de risórios Que foi feito no padrãozinho do quibe, cortador de salsicha, travesseirinho, croquete, bolinha, chuse e coxinha Tá aqui o frango da cliente também, o tempero dela, a gente fez um bechamelzinho E a cliente ainda usou o próprio tempero, deu seu toque final e caiu a produção dela